Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Holanda e no vídeo de hoje eu trago uma dica bem rapidinha e super útil para você que quer cortar acetato com a sua Cameo 4. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e fica comigo aqui nesse vídeo. Muitas vezes nós queremos fazer projetos diferentes com acetato, como esse aqui por exemplo, caixinhas, visores de caixas, shaker para topos de bolo ou até mesmo outros projetos que envolvam cortes mais complexos no acetato e que não são tão práticos de fazer na tesoura, né? Então você pode usar a sua máquina para isso. Por isso nesse vídeo eu vou compartilhar com você a configuração que eu uso e todo o passo a passo para cortar o acetato, tá? Sempre que você for comprar um acetato, você vai perceber que na especificação dele vai ter um termo chamado micra. Então a micragem do acetato é como se fosse a gramatura do papel. Deu para entender? Mais ou menos isso. Então quanto maior for a micragem, mais espesso esse acetato vai ser. Então a primeira observação que eu trago nesse vídeo é com relação à micragem que você deve usar. Acetato entre 15 e 20 micras são mais fáceis de você cortar na sua silhuete, principalmente se você usa um modelo mais antigo de silhuete que não pode usar as lâminas mais novas como a lâmina craft, por exemplo. Porque a lâmina craft é a lâmina ideal para você cortar esse tipo de material. Só que acetato entre 15 e 20 micras dá para você cortar sim, tanto com a lâmina automática, como também com a lâmina premium, tá? Que são lâminas aí mais resistentes. É claro que se você trabalha com frequência com um corte em acetato, eu te indico ter uma lâmina só para cortar ele, tá bom? E outra só para cortar papel. Mas se você precisar fazer um corte ali e outro aqui em acetato, dá para você usar a sua lâmina automática ou a premium, tá joia? Eu trouxe aqui alguns acetatos com micragens diferentes para você ver a diferença, tá? Esse primeiro aqui, ele tem 15 micras, então é um acetato bem maleável, ó, como você pode ver, se eu soltar ele aqui, ó, bem maleável, tá? A espessura dele é tranquila para você cortar na silhuete. Tem também aqui o acetato 18 micras, também, ó, ele é bem maleável, tá? Um pouquinho menos que o de 15, mas também é bem maleável. Então, temos ainda o acetato de 20 micras, olha só, ainda é um acetato maleável, mas já menos do que o de 15, né? Então, perceba que quanto mais a gente vai aumentando essa micragem, mais espesso esse acetato é. Então, eu te indico usar as micragens entre 15 e 20 para você cortar na silhuete, tá? Isso porque uma micragem aí, a partir de 30, já fica um pouco mais difícil de você realizar esse corte na sua silhuete, tá? Se você tiver uma camel 4, dá para você cortar com mais tranquilidade usando a lâmina craft 3 milímetros. Mas, ainda assim, eu não acho muito prático trabalhar com acetatos de alta micragem, tá bom? Olha só, esse aqui é na micragem 30, certo? Acetato 30 micras. Olha só como ele já é bem menos maleável, né? Olha só, eu vou comparar aqui com o acetato de 15 micras para você ver a diferença. Ó, 15 micras é esse aqui de cima, olha como ele é maleável, e 30 é esse aqui de baixo, ó. Já não é tão maleável, né? Ele é bem mais durinho, olha só. Eu acho que aqui no vídeo dá para você ver a diferença na espessura, né? Ainda temos também o acetato de 50 micras. Olha só isso aqui, gente. É uma placa assim, ó, bem resistente, ó. Pouquíssimo maleável, tá? Olha só, vou comparar com a de 15. Se eu segurar a de 15 assim, ó, olha como ele fica. Olha só a de 50, tá? É bem resistente esse aqui. E ainda tenho um acetato de 60 micras. Olha só como ele é bem espesso, gente. Então, é um acetato bem mais espesso. Então, não é muito prático você trabalhar e nem cortar esse tipo de material aí na sua máquina. Por isso, eu indico a micragem de até 20, tá joia? O acetato que eu vou usar para cortar esse envelopezinho é de 18 micras, tá bom? Então, vamos lá para o estúdio. Eu vou te mostrar as configurações e, em seguida, o corte na máquina. Bom, aqui no estúdio eu já posicionei o molde. Vou usar a Camel 4 para cortar. Já configurei minha página, tudo certinho. Agora, eu vou para o painel enviar. E, apesar de estar marcado o material cartolina lisa, eu apenas alterei essa configuração aqui embaixo, tá bom? Então, você pode alterar essas configurações e salvar como um novo material. E aí, você salva como acetato 18 micras, por exemplo, tá bom? Vou usar lâmina 3, força 33, 3 passadas e velocidade 6 por conta aqui dos detalhes desse molde, tá joia? Aqui, eu já posicionei o acetato 18 micras na base. Uma observação é que essa base tem que estar com cola suficiente, tá bom? Senão, esse acetato vai acabar saindo do lugar e o corte vai dar errado. Então, depois de colocar o acetato na base, eu vou carregar na máquina. E agora, vamos enviar para o corte. E agora, vamos lá. Vou descarregar. Agora, vou tirar aqui da base. Eu vou só destacar, tá? Prontinho, corte perfeito aqui, ó, no acetato 18 micras usando a Camel 4. Até coloquei essa base aqui embaixo para ficar melhor de você ver, ó, como ficou esse molde, tá? Agora, é só montar. Olha só como fica legal esse tipo de trabalho no acetato, né, gente? Então, tá aí mais essa dica pra vocês. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo.